Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sejam bem. É um prazer novamente estar gravando esse vídeo para vocês e para poder fazer a demonstração da fabricação de pellet, agora um pellet feito através do equipamento que já está lá no Paraná, em Astorga, e esse equipamento foi levado daqui de Marília para lá através da compra do Igor Bonk, que ele é de Astorga, um abraço para você Igor, se você assistir esse vídeo aqui, forte abraço. E ele mandou o vídeo para nós, ela produzindo aí o pellet de aveia, né? Aveia, nunca fizemos teste aqui, mas como ele tem o produto em abundância lá, ele está pelletizando. Eu peço para você dar um curtir nesse vídeo aí, ajude a nós a divulgar o nosso canal, se inscreva também nesse canal se você tiver interesse em conhecer equipamentos, produtos industriais, processos produtivos, processos mecânicos da nossa empresa aqui da Tornaria Marília. Falou? Forte abraço para você! Aqui está a produção de pellet de aveia, a máquina no início dela de produção e fazendo os testes e ajustagens de equipamento. E aí E aí E aí Obrigado.